Vou abaixo, volto acima, nem posso dormir Vou abaixo, volto acima, nem posso parar O rio desce, o rio, o rio não para de descer Se o rio desce, minhas mãos e pernas vão atrás Vou abaixo, volto acima, nem posso dormir Vou abaixo, volto acima, nem posso parar O vento sopra, o vento e o vento não para de soprar Se o vento sopra, minhas mãos e pernas vão atrás Um dia foi outro volta em a cabeça Que coxa anda e pouco corre a cabeça Embaciada vai andando mas o corpo Só quer puxar e não virar rezando tanto Mas quando para só quer ficar feito estátua Embalçamados desmaiado pouco achado Se volta a andar já só quer voltar para trás Se volta acima já só quer voltar para baixo Mas vou abaixo, volto acima nem posso dormir Vou abaixo, volto acima nem posso parar O rio deixa o rio e o rio não para de descer Se o rio deixa minhas mãos e pernas vão atrás Vou abaixo, volto acima nem posso dormir Vou abaixo, volto acima nem posso parar O vento sopra o vento e o vento não para de soprar Se o vento sopra minhas mãos e pernas vão atrás Nesta corrida eu não morro Coxa, como Verf O vento?